E aí galera, boa tarde, nosso por carro, fazer um videozinho aqui ó, rápido, meu caminhão não, com um amigo nosso inscrito do canal aí ó, uns 13 subindo aí ó, carregar aqui na rua aqui ó, filmando ele aqui ó, filmando uns 13 do menino aí ó, fino, graças a Deus ele vai fazer o carregamento aqui ó, tô aqui filmando o caminhão zinho dele aqui ó, umas 13 também ó, vai efetuar o carregamento ali, vamos ali ver ele, não sei se, a gente se conhece só de, no zap né, ele me chamou no zap aí, nós ficou trocando muito ideia no zap, nós tamo aí ó, ele é lá de Caramópolis, eu sou aqui de BH, fala guerreiro! Vou filmar aqui um pouquinho do caminhão do menino aqui ó, pneusada aqui do dia ó, tudo novo, melhor do que os meus ó, caminhãozinho fino, armadinho, e aí guerreiro, bom demais! Vou filmar no caminhão do menino aqui ó, esse aí ó, vídeo desenrado aí só pra... Vou filmar no caminhão do menino! Com até caro!